Olá! Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro. Sob a direção-geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, apresento agora o boletim de notícias previdenciárias em 10 minutos. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Final do julgamento da revisão da vida toda. Servidor muda de sexo, gênero e se aposenta. PDT aciona STF contra o INSS. Aposentados têm aumento levado pelo Imposto de Renda. Alzheimer e interdição de aposentado. A pessoa maior de idade e que, acometido por uma doença como Alzheimer ou outra qualquer, ou por qualquer razão também, perde a capacidade de medir as consequências de suas ações e administrar os seus bens, deve ser aposentado. É o caso, por exemplo, de um aposentado que não mais consegue resolver o recebimento do seu benefício. ou aquela pessoa que ainda não é aposentada e que precisa de ser feito este requerimento. Deve ser procurada a Justiça Estadual Comum para a requisição dessa ação de curatela, que deve ser solicitada pela esposa, pelo marido, pelos pais, por um irmão, enfim, por um parente, e não havendo esses, há indicação pelo Ministério Público. Os beneficiários do INSS, que recebem acima do salário mínimo, tiveram um aumento de 10,16% em seus benefícios. Entretanto, já agora, com o primeiro pagamento, tiveram uma surpresa desagradável. É que, como a tabela do imposto de renda não está sendo reajustada desde 2015, essa mudança de um ganho um pouquinho maior está onerando no desconto para o imposto de renda. Inclusive, o UNAFISCO, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, diz que o governo com esse confisco levará 48 bilhões só este ano dos trabalhadores e aposentados. Portanto, tem que haver a correção desta tabela, para que não haja esse prejuízo imenso aos nossos trabalhadores e aposentados. O PDT requereu ao Supremo Tribunal Federal medida cautelar para obrigar o INSS a cumprir os prazos de análise do benefício. Isso mediante um acordo assinado com o Ministério Público, para que não se exceda o prazo de 90 dias para a concessão dos benefícios. O INSS está com a fila de mais de 1 milhão e 800 mil requerimentos, aguardando o pronunciamento da concessão ou não do benefício previdenciário. Também, nessa esteira, os benefícios assistenciais. O pedido de providências do PDT consta da ADPF nº 939 e cita na ação que está havendo a quebra dos princípios de isonomia, de segurança jurídica, de eficiência no serviço público, de acesso aos direitos sociais e previdenciários e a duração razoável dos processos. Então, é uma medida que realmente se impõe, e nós sabemos da situação difícil em que encontra o INSS, com a carência de 22 mil servidores, e que teve um corte no orçamento de 1 bilhão de reais. Essas são algumas das muitas dificuldades que tem o INSS para o cumprimento da sua obrigação. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respondendo à consulta lá do Instituto de Previdência de Itajaí, que adotou os entendimentos já afirmados pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 445 e 761, e também o STF no RESP, 1.626-639. Um servidor que mudou de sexo e gênero e requereu a aposentadoria, houve a dúvida do órgão previdenciário estadual de como deveria proceder. E a recomendação do Tribunal de Contas, como já dito ali, respondendo à consulta, foi de que a aposentadoria deve ser concedida conforme consta atualmente na certidão de nascimento. Portanto, esse é o procedimento para aquele servidor que mudou de sexo e gênero. O que também, é claro, vem sendo seguido para o Regime Geral de Previdência Social, os quais recebem os benefícios pagos pelo INSS. Bem, a notícia principal é quanto ao fim do julgamento da revisão da vida toda, que é o tema 1.102 em curso no STF. Como nós sabemos, esse processo foi suspenso no ano passado com a votação empatada. São 11 ministros e 5 votaram a favor e 5 votaram contra a procedência da revisão da vida toda. Ficou faltando o voto do ministro Alexandre de Moraes, apenas. E ele pediu vistas. E só agora ele retornou com os autos e com o seu voto. E aí, a esperança de milhares e milhares de brasileiros de que esse voto seja favorável para sacramentar essa vitória. Para aquelas pessoas que, principalmente, tiveram os seus ganhos maiores antes de julho de 1994. E que esses valores não fizeram parte do cálculo para concessão do seu benefício. Então, o que se pede é que haja a inclusão dessas contribuições anteriores a 1994 e que sejam incorporadas todas para que possam ser recalculados e que haja a concessão de um benefício melhor. Mas o resultado não está aqui ainda agora. Está lá nos autos. E deverá ser proferido no dia 25 de fevereiro. que é quando está agendado a nova audiência para prosseguimento do julgamento dessa matéria. Bem, essas foram as principais notícias desta sexta-feira. Quero lembrá-los de que na próxima quarta-feira, 16 de fevereiro, nós teremos um importante debate no programa Ao Vivo, doutor. Estaremos falando de recolhimentos de contribuições em atrasos ao INSS. Desvendando os mistérios de quando elas servirão para completar carência, quando elas serão consideradas somente para tempo de contribuição. e contamos com dois grandes baluartes do direito previdenciário, que é o doutor Cláudio Vistuê e o doutor Tiago Albuquerque. Portanto, não perca. Se você pode, a partir de agora, você pode, a partir de agora, já deixar aí o seu questionamento, deixar a sua dúvida para que nós possamos debatê-la na próxima quarta-feira, às 19h. Faça aí a sua inscrição no canal Rede Previdência, se você não é inscrito, ative o sininho e você será lembrado no dia e hora. Agradeço a todos, desejando-lhes um feliz final de semana. Até a próxima!